Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim de volta aqui no Insane.gg, já conheço esse site aqui faz muito tempo, já trouxe vídeo pra vocês aqui no canal, já jogava nesse site aqui antes deles me patrocinarem. E como vocês me conhecem, eu sempre dou minha opinião sincera sobre tudo, mano. Nunca pago pau de site nenhum, não importa se me pagou, se não pagou. E a parada que eu tenho que conversar com vocês é o seguinte, mano, esse site aqui é bom, mano. Principalmente pra você que nunca conheceu o site, se você vier pela primeira vez e depositar aqui, qualquer valor, mano, que seja 50 reais, 10 reais, tanto faz. Se você usar um código de um youtuber aqui nesse site, você vai ter tipo 100% de bônus no seu depósito, mano. Nunca vi nenhum outro site fazendo isso, mas é só pro primeiro depósito, tá? Então se você chegar no site, mano, só usar o código login, não esquece que daí você vai garantir esse bônus 100%, senão é besteira não usar o bônus, tá ligado? Mas se você já tiver depositado uma vez aqui no Insane.gg, você vai conseguir ainda um outro bônus usando o código login30. Tá tudo embaixo na descrição detalhado pra vocês. Então caso você acessar o site, não esquece de usar os códigos pra você lucrar, mano. Bom, aqui no Insane é o seguinte, você depois que depositar tem aqui uma lojinha de skins, mano. Tem todo, com até tipo de skins nesse site, tá ligado? Tem de itens baratinhos, até itens super caros aqui. No caso, eu já gastei toda a minha grana em skins, né? Só sobrou 5 dólares ali, que nem precisa gastar. Porque eu tenho 1.700 dólares aqui no site, mano. Tô carregado de dinheiro. Se eu quisesse, ó, eu poderia trocar essas skins aqui, mano. Uma M9 baioneta. Mas na realidade, eu não estou com 1.700 dólares, mano. Eu tô só com 848. Tipo assim, tem uma setinha aqui no Insane.gg, mano. Que quando você compra uma skin, você tem uma chance de, tipo assim, duplicar essa mesma skin, tá ligado? Eu vou entrar aqui num crash rapidinho, mano. Só pra gente ver. Coloquei ali 1.1, só pra dar um lucro. Vamos lá. Beleza. Bateu 1.1. Ou seja, 10% do valor que eu apostei. Já apostado quanto, mano? Nem vi direito. Caralho, apostei muito, eu acho, velho. Pontei 483 dólares. Virou 531. Virou essa faquinha aqui. E a parada aqui é só tomar cuidado, mano. Pra não ficar ganancioso demais, tá ligado? Não tentar pegar vezes 10, vezes 20. É muito difícil de acontecer isso. Eu gosto de jogar mais safe com 2x, 1.5x. As que já estão sugeridas aqui pra mim. Vamos entrar aqui numa de 2x. Vamos ver se a gente consegue duplicar aqui esses 250 da olhinho que eu coloquei. Hum... Cara, show. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eu vou entrar com mais, mano. Eu vou entrar com mais. Vou entrar com 350. Vai, já que eu perdi 250 da olhinho. Vamos entrar com 350. E esses itens que estão atrelados ali às nossas skins, a gente tem que apostar eles algumas vezes pra serem liberados, tá ligado? Vamos lá. 1.70. Tá chegando, tá chegando. Ah, chegou. Tá safe. Beleza. Garantir meu profit. Passamos já de 2 mil dólares aqui no Insane. E ó, o meu objetivo é apostar pelo menos mais 8 vezes aqui essa faquinha Skeleton, essa Desert Eagle, pra eu conseguir liberar a cópia do item, tá ligado? Tipo assim, garantir o bônus aí de o dobro, mano. Vamos safe aqui. 1.5, não é tão difícil de acontecer, mano. Joguei ali só sem dolhinho. Eu posso parar a qualquer momento aqui também, se eu quiser, tá ligado? Mas eu deixei programado aqui no 1.50. Deu certo. Ó, deu 11x e depois deu 1, mano. Crashou no 1.00, mano. Agora é a hora. A gente pega aqui e vai bem safe, tá ligado? Pra tomar cuidado. Por que que eu coloquei aqui só 1.01, mano? Só pra garantir mais uma jogada, tá ligado? Mais um game. E, por exemplo, essa Asimov aqui, eu tenho que jogar mais 6 games com ela para liberar o bônus. A cópia é da skin, tá ligado? É um pouco arriscado. Às vezes pode cair 1.00, mas geralmente 1.01, mano. Dá safe. Caraca, foi 11x de novo, mano. Cê tá maluco, velho. Eu vou selecionar aqui as skinzinhas que estão perto de liberar. E eu vou no 1.01 aqui de boas, mano. De boas. Que é só pra mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu faço um 2x aí, bem safe. Ó, crashou rapidinho. Crashou no i40, mano. Essa M4 aqui, que agora há pouco era a P90, já tá quase liberando o bônus dela, mano. Eu vou jogando só no 1.01. Vou mostrar aqui pra vocês a malemonesa, mano. Olha lá, mais uma que deu certo. Agora ela virou essa M4 aqui. E aqui que tá o esquema do incêndio.gg, mano. Aqui, ó. A M4-1s e a cópia dela. Em três jogos eu consigo fazer com que essa M4-1s aqui, que é o clone dela, seja a minha, tá ligado? Eu ganho ela realmente, inteiramente de bônus. Como deu 1.00 agora há pouco, mano, eu vou apostar de boa aqui no 1.01, que eu tenho certeza que não vai crashar no 1.00. E ó lá, ou seja, mais uma vez que deu bom aqui o bônus, mais dois joguinhos só e a gente garante ele. Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, mano. Ó lá, tá lá dentro, mais um roundzinho e a gente garante o nosso bônus, inteiramente de graça. Agora virou uma M4-1s Lidded Glass. Crashou bem rápido essa aqui, hein, mano. 1.19, meio tenso, mano, meio tenso. Vai lá, última vez aqui que eu preciso jogar ela pra ganhar o bônus. E aí sim, mano, o que que aconteceu? Se transformou numa faquinha, a Navadia. E agora, basicamente, essa Navadia é o dobro do preço da SM4-1s que eu tava, mano. Então eu consegui duplicar de graça de acordo com o bônus aí do site. Galera, vou tentar um roundzinho safe aqui, mano. 1.5x, uns 670 dólares. Vai virar quase mil, mano, vai virar quase mil. Deu bom, na verdade virou mil exatamente. Mano, olha o lucro que eu já fiz, velho. Eu já fiz quase mil dólares de lucro, mano. Tocou uma Imperial Blade aqui. Nossa, essa luvinha é braba, mano. Luvinha é braba. Eu vou esperar esse round, mano. Tô com medo de crashar no 1.00. Vamos ver? Não crashou, tá de boa. E galera, o louco do site, mano, é que esse crash aqui às vezes fica maluco, velho. Olha isso, crashou em 15 vezes, mano. Deve ter uns caras que colocaram 15 vezes aqui e fizeram a nota. Eu vou fazer aquele mesmo esqueminha aqui, mano, de 1.01. Pra liberar agora o clone dessa luva, meu irmão. Que agora faltam apenas 6 games aí pra eu conseguir ganhar esse bônus de 300 dólares. Ó, mais 6 games com ela, mano, e eu consigo garantir o clone, tá ligado? Agora mais 5. Virou uma M9 Rust Coat. Aquela luvinha que eu tava. E, mano, essa técnica aqui é muito top, mano. Essa técnica realmente dá pra você ganhar muita skin só com bônus. Bom, agora eu vou esperar esse round aqui, mano. Deixa eu analisar. Caraca, crashou no 1.40, mano. Beleza, beleza. Eu tô querendo pegar um 2X esperto aqui, mano. Tô com essa flip knife e com essa luva girafa, mano. Não tô gostando muito dessas skins, não. Meio paia. Vamos botar elas com 2X como alvo, mano. Ou então eu tiro quando bater 1.000 dólares, velho. Será que eu tiro, mano? Será que eu tiro? Vou tirar, vou tirar. Vou garantir os 1.000 dólares. Profit tá feito, mas chegou em 2X de boa, mano. Chegou tranquilo. Galera, mano, cheguei já meio que na minha meta, que era pegar aqui 3.000 dólares em skins. Caraca, eu tô rico aqui no site, velho. Eu juro pra vocês que eu comecei com metade disso aqui e dá pra fazer uma nota aqui, mano. Olha isso, velho. Eu só fui jogando no 2X, tá ligado? Porque é o meu jeito de jogar. Mas tem uns caras aqui que botam 5X e acerta. Agora tá chegando em 10X, mano. É uma loucura esse site aqui, mano. O crash aqui fica doido às vezes. Então se vocês quiserem conferir o site, eu vou deixar o link na descrição. Eu vou ficar jogando aqui, mano. Eu vou continuar jogando, mas se eu ficar gravando tudo, o vídeo vai ficar enorme. Então se vocês quiserem mais um vídeo aqui no incn.gg, deixa aí embaixo nos comentários. Eu tô ligado que eles liberaram aqui já pras pessoas do Brasil a opção de depositar com PIX, que é bom. Mas vocês também podem depositar com as skins de CS, que é o que eu geralmente faço. Ou então até com cartão de crédito, criptomoeda. Vamos mais uma aqui, ó. Vamos mais uma aqui, safe. Vocês estão ligados que eu tô só caçando o bônus aqui, né, mano? Essa geralmente é a minha estratégia aqui no incêndio. Eu já joguei várias vezes aqui. Eu transformei, tipo assim, em 500 dólares, que é o que eu tinha no começo. E agora 3.000 dólares. Tô só esperando pra depois procurar alguma skin um pouco mais insana aí na loja do site pra pegar ela. Tipo, sei lá, mano. Dá pra tirar até Dragon Lord e Howl. Dá pra pegar loucura aqui, tá ligado? Além disso, tem o Upgrade aqui no site também, mano. Que é bacana. Posso focar no próximo vídeo aqui no Upgrade. Ó, aquela M9 Rust Coach meio feia que eu tava com ela. Transformei ela na Flipknife Doppler. E falta só um gamezinho, mano. Pra eu conseguir liberar aqui o bônus, tá ligado? 1.01 de boa. Que é só essa ideazinha pra liberar o bônus. E aí, pronto, mano. Virou essa luva Vice aqui, mano. Cê é louco. Luva Vice de 739 dólares. Sendo que, na verdade, eu só tinha comprado um item da metade do valor, mano. Já passei de 3.000 dólares e tá bom demais. Então deixa o like aí no vídeo, galera. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!